Esse é o Ancapso e nós vamos falar da PL das apostas, da taxação de apostas. Eles falam que é regulamentação das apostas, mas na verdade não regulamenta nada, porque no final das contas continua tudo do jeito que é hoje, só cobra imposto. Ou seja, o seu ódio lá nas casinhas de jogo, lá na internet, vai cair muito porque agora essas casas precisam bancar esses impostos absurdos aqui do governo. É um projeto totalmente errado do ponto de vista de concepção, que é só para cobrar dinheiro mesmo. Eles estão dizendo que vai resolver problema de fraude, não temos que regulamentar as apostas porque tem jogador fazendo fraude. Cara, não vai mudar nada nessa parte de fraude, vai continuar do mesmo jeito. Só vai ter agora dinheiro, o governo arrecadando dinheiro, roubando dinheiro das pessoas que jogam. Mas tem um lado positivo nessa história. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E vocês sabem, em breve a gente vai estar de novo com um sistema aqui. Eu vou botar o sisteminha todo para funcionar, para poder dar o nome das pessoas que sugeriram. Eu estou voltando para o Brasil hoje. Chego amanhã, dia 15, lá. Então, em breve vai estar tudo resolvido. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Já está rolando há algum tempo esse PL para, entre aspas, regulamentação dos jogos online. Então, você tem hoje aqui no Brasil um monte de casas, um monte de sites que vendem apostas. Você entra lá, bota dinheiro lá e aposta em alguma coisa. Pode ganhar, pode perder. E depois você saca esse dinheiro. Como é que vai ser agora? Vai ter 18% sobre as empresas e tem ainda um valor em cima do que você ganhar. Então, o que você ganhar, você ainda vai ter que pagar imposto de renda também nesse valor. Então, lembra, a empresa tem um objetivo de lucro. Ninguém abre uma empresa para ter prejuízo. Se for ter prejuízo, você fecha a empresa e fica em casa sentado vendo televisão, porque não é preciso para ter prejuízo. Então, o que acontece? Esse custo da empresa, 18% sobre a receita bruta dos jogos, vai ser cobrado de você de alguma forma. Você vai, na hora de fazer os jogos lá, você tem o odd. O odd é a chance que você tem de ganhar ou perder aquele jogo. Aquilo ali vai mudar. Quando o odd muda, significa que você tem que apostar um valor maior para receber a mesma quantidade. Ou seja, esse dinheiro é o que vai acabar pagando esse negócio. Quem vai pagar esse imposto é você. Sempre é o consumidor final que paga imposto. Nunca é a empresa. Quando o governo fala em regulamentar um setor, como é o caso de jogos aqui, quem se ferra é você que joga. É lógico. Nesse caso, existem outros sites que você consegue jogar que não estão regulamentados, que não vão participar dessa regulamentação. Eu aconselho que o pessoal use esses outros sites. Ignore os sites que se regulamentarem, que começarem a pagar imposto aqui no Brasil e usem os outros. Muito melhor. Tem alguns que são em Bitcoin, então não tem como o governo Lula impedir que você aposte ou deixe de apostar e coisa e tal. Eu recomendo isso. Agora, o governo quer isso daí, fez isso daí e falou que vai arrecadar 12 bilhões. Não, o montante pode chegar a 12 bilhões. Duvido que chegue a isso. É verdade, o brasileiro gosta muito de jogar, tem muita gente que se amarra em jogar, mas a verdade é a seguinte, no momento que você coloca imposto, a pessoa começa a ganhar menos. Se ela começa a ganhar menos nesses jogos, ela tende a ter menos interesse em jogar. Então, não vai dar isso tudo. Mas, de novo, eu já expliquei para vocês qual é o desafio do governo Lula. Ele tem que fingir que vai arrecadar muito ano que vem, para poder botar um orçamento muito grande esse ano. Ano que vem vai dar errado, porque nessas receitas nunca vão se concretizar, mas ele pode gastar aquilo tudo que ele botou no orçamento. E aí, quando der o desequilíbrio fiscal, quando ele tiver que imprimir dinheiro para bancar esses gastos todos, ele vai ter que fazer só aquela cartinha para o Congresso dizendo, desculpa aí, foi mal. Lembra, o arcabouço fiscal, o teto de gastos, se você fizer isso, se você gastar mais do que você arrecadou, é crime de responsabilidade, não pode aumentar o gasto. Então, o teto de gastos era realmente um limite ao gasto do governo. O arcabouço fiscal do Haddad não segura nada. É só o presidente mandar uma cartinha para o Congresso se desculpando e acabou. Então, é isso que eles estão fazendo. Eles estão botando esse monte de coisa aqui que supostamente vai dar uma arrecadação fantástica no que vem, não vai dar essa arrecadação nem perto disso, mas eles vão botar no orçamento e aí vão torrar essa grana toda e vão dizer, ah, não, é porque não conseguimos arrecadar, é coisa e tal, tivemos que imprimir dinheiro. A inflação vai comer solta ano que vem, meu amigo, infelizmente, né? Bom, então esse projeto aqui é muito ruim, como eu falei, só não é um projeto que eu considero, assim, terrível e coisa e tal, porque a verdade é o seguinte, ninguém ganha nada, ninguém precisa jogar. Você joga se você quiser, é uma distração sua. Então, dessas coisas assim, eu fico menos incomodado. Me incomoda muito mais aumento de imposto de salário, aumento de imposto de consumo, de bens de consumo, porque aí realmente você não tem como evitar, você precisa comer, você precisa comprar as coisas, você precisa trabalhar, né? Isso tudo é um absurdo. Agora, jogar, você joga se você quiser, então bem que não fico muito chateado não. E tem uma outra coisa legal aqui. Os donos de lotéricas estão contrários a esse PL. Por quê? Porque ele sorrateiramente dá a licença para fazerem locais específicos para esse tipo de aposta. Então, o PL é para apostas online, né? Ou seja, para você jogar na internet, mas se você quiser abrir uma lojinha de apostas esportivas, que as pessoas podem entrar lá dentro e apostar num jogo tal, num jogador tal, num time tal e coisa e tal, e você fazer um jogo igual esse, né? Das apostas online, você pode. Isso é uma ideia muito interessante. É um negócio muito bacana. O pessoal das lotéricas não está gostando, né? Porque, lógico, brasileiro gosta muito de jogar, gosta muito de jogar, mas no momento que você começa a jogar um jogo mais interessante, você para de jogar o jogo menos interessante que você jogava hoje, né? O pessoal joga em loto, sei lá que jogo que tem hoje, né? Mega Sena, sei lá o que tem aí. Porque não tem alternativas, né? E algumas pessoas até jogam no jogo do bicho mesmo, não sendo, em tese, uma alternativa legal, né? Mas, enfim, as pessoas vão ter mais opções para jogar e não precisam mais jogar naquela porcaria que é a loteria federal. Isso pode, segundo dizem, a boa parte da rentabilidade das lotéricas é justamente com jogo, né? Você pode fazer um monte de coisa lá, pode pagar conta, pode fazer um monte de coisa, mas o que dá dinheiro para a lotérica mesmo é jogo. E, havendo mais concorrência, piora a situação para eles. Eu, porém, como libertário, acho que quanto mais concorrência tiver, melhor, quanto mais opções tiver, melhor. Deviam aproveitar e legalizar cassino, legalizar a coisa toda. Por que proibir esse tipo de coisa? Ai, mas as pessoas vão lá e vão gastar o salário delas. Primeiro, a pessoa, o salário é dela. Ela quer gastar, quer torrar dinheiro jogando? Eu também concordo, não recomendo, não. Não acho que as pessoas deveriam desperdiçar dinheiro em jogo. Jogo é aquele negócio, aquele dinheiro que sobrou, você quer se divertir jogando. Não é ganhar dinheiro não, você quer se divertir jogando. Aí você vai lá e torra aquele dinheirinho ali que você separou ali, que sobrou no final do mês, aí tudo bem, é uma coisa, né? Em Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, ir lá jogar um pouquinho para brincar ali nas mesas de cassino é legal, mas não é para ganhar dinheiro, é para se divertir, né? Ganhar dinheiro em cassino é impossível. Sempre é a banca que ganha no final das contas, né? Mas enfim, aí o pessoal fala, não, porque o pobre não vai saber, eu tenho uma visão totalmente errada dessa. Você não pode partir do princípio que o brasileiro não sabe viver, ele não sabe cuidar da própria vida. Não, o brasileiro sabe sim. O pobre que vai lá e gasta o dinheiro dele no jogo, quer, pô. Ah, vai se ferrar? Vai se ferrar, não posso fazer nada. Eu também já tomei um monte de decisão errada na minha vida, então vou criticar os outros, por quê, né? Então, no final das contas, essa ideia de que não pode ter jogo porque a pessoa vai viciar e não sei o que lá e coisa e tal, não contem comigo para isso. Acho que deveria estar tudo legalizado, quem quiser jogar, que jogue. Ah, é muito triste que vai ter gente pobre ficando endividada com o jogo? É, muito triste, né? Mas gente pobre endividada tem um monte aí. Olha o programa, o desenrola do Lula aí, isso acontece mesmo, né? Enfim, é isso daí. Acho que no final das contas essa lei tem este lado positivo, né? Não é uma boa lei, mas tem esse lado positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.